Hoje nós estamos reunidos aqui na Escola Internacional no Guarujá, que está recebendo a visita da Cacá Fontana. Então, eu gostaria de saber da Cacá, né? Eu queria que ela contasse um pouquinho da trajetória educacional. Ela conversou com os nossos alunos, foi muito gratificante, eles ficaram bastante interessados, então ela tem muito para passar. Gostaria que ela falasse um pouquinho dessa trajetória educacional para a gente estar conhecendo um pouquinho mais. Bom, primeiro foi um prazer estar pela segunda vez nessa escola incrível. Adoro a energia daqui, os alunos são muito diferentes, são incríveis. Parabéns, vocês fazem um ótimo trabalho. Eu estudei minha vida toda no Guarujá, aí eu entrei em Direito na Universidade Católica de Santos, sempre fiz estágio na área internacional. Durante a época da faculdade, eu ganhei três bolsas de estudos. Então, a minha primeira bolsa foi para o Canadá, onde eu fui para a International Law Association, que era uma associação que ficava na Universidade de Toronto. E ali eu abri o meu mundo e falei, uau, é isso. E já amava Direito Internacional, sempre amei línguas, então os idiomas foram muito decisivos na minha vida. Aí, num segundo momento, eu ganhei outra bolsa, que foi para Chicago, que era um modelo das Nações Unidas, eram 15 pessoas no mundo, eu fui uma das pessoas, a única da América Latina e a única menina. E fui para Chicago, ganhei a bolsa, fiz os amuns, os monos da vida, foi ótimo, que são simulações de Direito Internacional, que existem até para o pessoal de Ensino Médio. Se eles quiserem montar uma equipe, eles podem montar e participar sem ser na faculdade. Se eu soubesse disso na escola, ia ser uma maravilha. Bom, enfim, aí depois eu me formei e recém formada eu ganhei a bolsa para a Corte Internacional de Justiça, que são duas bolsas por ano. E duas professoras muito queridas minhas da faculdade fizeram uma carta para a Corte Internacional dizendo que eu tinha que ir, porque eu tinha um potencial, que eu era presidente dos grupos de estudos, tudo que eu organizava pela capacidade de dividir as coisas com os outros. E fui, aí fiquei 31 dias em AIA, na Holanda, na Corte Nacional de Justiça, fazendo curso de Direito Internacional Privado. Aí volto para o Brasil, isso tudo trabalhando nos escritórios de advocacia na parte internacional. Aí volto para o Brasil, entro no mestrado na USP, então eu fiz meu mestrado em Integração da América Latina, que é sempre a minha ideia de juntar, de unir pessoas. E era o meu foco, sempre foi isso, né? Eu nunca quis fazer o Direito propriamente dito, eu queria uma coisa mais ampla. Fiz meu mestrado na USP, focado em Banco Mundial, e continuei trabalhando, trabalhei em escritórios, aí depois fui para uma multinacional, fiquei 4 anos cuidando só da parte de contratos internacionais, quando fui para a Harvard e fiz o curso deles de Negociação Contratual, que é a minha especialidade, que é o que eu gosto, Negociação de um modo geral Internacional. E aí voltei, voltei para o escritório, e nesse meio tempo dando aula em faculdade, em pós, mas daí larguei, montei a revista, continua divulgando, mas assim, hoje, tudo que eu aprendi eu jogo na revista, assim, despejo. É isso, eu resolvi. Ah, parabéns, é ótimo, e os alunos ficaram bastante empolgados quando você contou, né, um pouco dessa trajetória. A professora, pelo visto, ficou empolgada também, o que você achou dessa apresentação? Olha, é... Como professora e como ouvinte, né? Como ex-professora da Maria Carne hoje, amiga, é uma grande emoção. Nós temos essa oportunidade de rever os alunos e ver, né, a trajetória de cada um deles e o quanto eles colaboram hoje para a sociedade. Então, a ideia da revista, a ideia de juntar, né, pessoas, textos, essa colcha de retalho, né, podemos assim dizer, faz com que a revista seja acessível a todo mundo, né, todo mundo gosta, e, para mim, motivo de orgulho. Eu acho que as pessoas precisam de inspiração. E eu sempre brinco com o KKK que ela é a nossa musa inspiradora, tanto dos jovens, né, quanto das crianças que a gente acompanha. Legal. É bom poder retribuir, porque ela é a minha musa inspiradora. Quando eu estava na sétima série, na oitava série, ela não era só a minha musa inspiradora, ela era a minha e de todas as minhas amigas. A gente falava, professora Adriana, e ela plantou muitas sementes em mim. Então, assim, eu me sinto na obrigação de voltar para cada um dos lugares por onde eu passei e dar essa volta. Eu acho que se todas as pessoas tivessem essa preocupação, fala, de onde eu saí? Eu vou para a cidade de onde saí, para a escola, então agora eu vou no Dom, que é onde eu estudei, na universidade. E sempre voltar e falar, olha, eu saí daqui, eu sou parte dessa família, eu sou do Guarujá, eu fui criada aqui. Se eu não interagir com o pessoal do Guarujá, não estou cumprindo o meu papel. Então, por mais lugares que você passe, você cria um vínculo. Sabe aquela coisa que te torna eternamente responsável pelo que cativas? É isso. E esse vínculo tem que ser alimentado, tem que ser mantido. E isso a São Luísa faz com maestria. Vocês estão fazendo com maestria em me abrir as portas, porque não são todas as escolas que abrem as portas. E eu agradeço. De coração. Obrigado.